Gabriela acordava cedo e ia trabalhar. Os filhos ficavam na creche, mas veio a crise e ela perdeu o emprego. Passou dificuldade até conseguir uma nova ocupação. Aprendeu a fazer bolos e tortas e agora vende encomendas pela internet. Eu tinha interesse em aprender para poder fazer para casa mesmo, mas acabou abrindo outras oportunidades, né, e vira e mexe eu pego alguma encomenda. Ela aprendeu a profissão na mesma creche em que deixa os filhos. A ideia de um curso profissionalizante foi da diretora, que percebeu que muitas mães passavam pela mesma situação e decidiu usar o espaço do CEMEI para mudar essa realidade. Eu percebi que muitas mães aqui estavam desempregadas, não tinha uma fonte de renda extra. Como eu sou confeiteira também, eu criei um grupo no WhatsApp, postei todas as atividades aqui no nosso grupo, no Facebook também, e estou usando a tecnologia a nosso favor. O CEMEI Zilda Arnes fica no bairro Tropical, região leste de Anápolis, e é a segunda casa de quase 200 crianças. Mas não só as mães foram beneficiadas com o curso. Alba mora ao lado da creche, não tem filhos, mas também precisava de emprego. Eu comecei a investir em salgados, em bolo no pote, então eu fiquei sabendo desse curso que ia ter aqui no CEMEI. E participei do curso, vai fazer um ano já, e desde então foi um avanço muito grande. Outra iniciativa foi a criação da horta comunitária. Pais e alunos usaram uma parte do pátio do CEMEI para cultivar hortaliças e criar galinhas. O sistema de manejo da horta comunitária escolhido aqui para a creche foi o de mandala. Ele é um conjunto de círculos. No meio fica o galinheiro. Aqui a escola tem a produção de carne, de ovos e também de esterco. O esterco de galinha é considerado um dos melhores para adubar a terra. E esse esterco é passado depois para esses anéis externos, onde são plantadas as hortaliças. Esse sistema de mandala aqui, que tem mais ou menos 10 metros de diâmetro, ele produz hortaliças no sistema orgânico, ou seja, sem agrotóxicos. Suficientes para alimentar as 174 crianças da creche. E no último anel, aqui na parte mais externa, ficam as plantas medicinais. Aqui, por exemplo, a gente tem um pé de boldo. Quem é mãe aí sabe que essas folhas aqui são usadas para curar vários males da parte do estômago e também do intestino. A irrigação é por gotejamento. Um dos mais engajados no projeto é o segurança da creche. É que ele também cursa faculdade na área e tem aqui a oportunidade de ver na prática tudo o que aprende na universidade. Isso aqui para mim foi como se fosse um estágio. Ajudou na faculdade e ajuda a comunidade também. E os resultados são bons para a saúde também. Larissa está mais que satisfeita com a mudança da filha. Cecília passou a gostar de verduras depois que começou a ajudar na horta. A alimentação dela era basicamente arroz, feijão e carne. Hoje em dia, ela já começou a aprender a gostar de comer coisas nutritivas. Qual que é a folhinha que você mais gosta de comer aqui dessa horta? Alface. Alface.